Música Hoje o tubo de ensaio veio até o centro de tecnologia conhecer o LACA, que é o Laboratório de Computação Aplicada. Aqui o pessoal concentra atividades que vão desde a área de processamento de softwares até o estudo e desenvolvimento de jogos em terceira dimensão. O laboratório é assim organizado. Temos professores e cada professor trabalha com uma linha de pesquisa relacionada. Então, por exemplo, a Lisano trabalha com a parte mais de processos de softwares. Eu trabalho com a parte de computação gráfica e a parte de storytelling, que tem um projeto aprovado para desenvolvimento de conteúdo para TV digital interativa. Também trabalho com computação de alto desempenho. E o Marcos trabalha com a parte de computação de alto desempenho e também com a parte de visão computacional e a parte de processamento de imagens. Então, o grupo hoje tem uma grande gama de áreas que são trabalhadas tanto por professores e seus respectivos alunos, tanto de início científica como alunos de mestrado. A visão computacional, uma das áreas de pesquisa aqui do LACA, nada mais é que o estudo da tecnologia que possibilita que tanto máquinas quanto programas de computador possam obter informação através de imagens. É mais ou menos como tentar transmitir aos computadores toda a capacidade da visão humana. Uma das suas maiores aplicações fica na área médica, como em radiografias e ultrassonografias. O LACA tem vários convênios. Então, por exemplo, eu tenho um convênio de um projeto em TV digital interativa com a PUC do Rio e com a UniRio, até porque lá nessas duas instituições eu tive os meus orientadores de doutorado. Então, nós temos um projeto que é a criação de conteúdo digital para TV interativa. Então, tem a cooperação da UFSM, UniRio e PUC-Rio. Também tem um projeto de cooperação entre a UFSM e a UF, que é a Federal Fluminense do Rio de Janeiro, mais focado na parte de computação de alto desempenho, no caso, para fazer uso de placas gráficas para computação de alto desempenho de propósito geral. Mas, nesse projeto, o foco principal realmente é a criação de aplicativos voltados ao processamento de imagens geral ou processamento de imagens de casos médicos, análise médica, tipo análise de imagens de tomografias e com ênfase grande na área médica. A engenharia seria, a nossa engenharia de software seria a área maior, né? E dentro dessa área tem uma linha que é processos de desenvolvimento de software. Então, o nosso objetivo é trabalhar com a adaptação dos processos. Hoje, o ambiente mudou muito, o ambiente das empresas, o ambiente organizacional, ele mudou bastante. Então, não é mais viável que nós definimos um processo único e esse processo ser usado em todos os projetos que a gente desenvolve, para qualquer tipo de software, para qualquer tipo de cliente. Então, nós trabalhamos com a questão de adaptar esse processo à realidade do momento. Então, se o projeto é grande, a equipe tem muitos desenvolvedores, não é um sistema crítico, eu vou definir um processo para esse projeto. Agora, no caso de se ter trabalhos que o número de desenvolvedores muda ou a complexidade envolve vidas humanas ou coisas assim, então, a gente chama de crítico, né? Então, eu vou ter um processo bem mais formal. Mas, o que afinal é o processo de software? O que é um processo de desenvolvimento que eu estou falando há tempo, né? O que é um processo? É eu definir exatamente as atividades que vão ser seguidas para desenvolver aquele software. Então, o passo a passo, é um roteiro mesmo de atividades que são seguidas para desenvolver esse software. No momento que a gente segue essas atividades, nós detectamos melhorias que podem ser executadas, né? Que podem ser aprendidas pela organização. Quer dizer, software é o programa computacional desenvolvido. E estudar o processo da criação desse programa visa a melhoria do produto final. O desenvolvimento de software não tem uma aplicação exclusiva, até porque sua função é se adequar às especificidades que encontra, como, por exemplo, na rotina de uma empresa. Mas o LACA não vive só de pesquisa. Um projeto de extensão criado pelo professor Poser pretende reduzir o alto índice de desistência que existe no curso, o informática por um dia. É muito comum em curso de computação, muitos alunos entrarem aqui sem saber exatamente o que é o curso de computação. Então, tem uma taxa razoavelmente alta de desistência. Então, a ideia do curso é mostrar para a comunidade o que é, na prática, o curso de computação. Tanto o curso atualmente, hoje, de engenharia de computação, sistemas de informação, como ciência de computação. Então, deixar bem claro a diferença entre os três cursos, até porque mesmo professores não têm uma noção clara de qual a diferença dos três cursos, qual o enfoque dos três cursos. Nós fizemos um trabalho de divulgação em aproximadamente 20 escolas de Santa Maria, incluindo pré-vestibulares. E nós, todo ano, nós fazemos uma, duas ou três palestras que são ou na reitoria ou até mesmo em cursinhos para mostrar o que é vencer o curso. Então, nós temos no curso a participação de vários alunos que dão relatos quanto a experiências. A gente demonstra qual é a emenda das disciplinas, o que o aluno vai ver, em que área ele pode atuar. Então, foi bem interessante. Até os resultados mostraram que muitos alunos que fizeram o curso falaram assim, não, computação, eu achava que fosse uma coisa e era outra e eu vou mudar o vestibular para outro curso. E outros falaram que realmente é aquilo que eles queriam e hoje estão aqui no curso e estão tendo um desempenho bem, bem, de boa qualidade. Eu estou trabalhando fazendo uma API gráfica, que na verdade serve para facilitar os alunos que tentam aprender computação gráfica para eles não se preocuparem em fazer interface. Eles trabalharem mais com a parte matemática, com a parte gráfica mesmo da programação e não ficar se preocupando em fazer coisinhas assim para enfeitar a interface, deixar a interface muito amigável para o usuário. Então, eu estou trabalhando, agora eu estou trabalhando nesse projeto, eu pretendo seguir, depois, sei lá, fechar esse projeto e trabalhar mais com matemática, assim, mais voltar na computação gráfica mesmo. E o LACA, o que ele está acrescentando para o curso de Ciências da Computação? Nossa, é uma experiência, sim, muito boa, porque é que tu convive com outras pessoas, tu aprende mais, tem diversas pessoas, tem diversas áreas da pesquisa, então, tu amplia teu conhecimento, tu consegue trabalhar em grupo, tu faz pesquisa, consegue publicar artigo, consegue sair, assim, para eventos, então, é uma experiência, assim, muito boa. Tu não fica só nas disciplinas, na aula, tu põe em prática mesmo o que tu aprende. E uma curiosidade minha, quanto tempo que vocês passam por semana, mais ou menos, aqui no laboratório? Eu, sempre que eu não estou em aula, eu estou aqui no laboratório, então, normalmente, eu tenho aulas, nesse semestre, eu estou tendo aulas só pelas manhãs, então, quase todas as tardes, eu fico aqui no laboratório. Assim, depois do almoço, até as seis horas, eu fico aqui no laboratório. Passa mais tempo aqui do que na aula, então? Sim, mais tempo do que na aula. Pois é, o Bernardo falou em computação gráfica, que é uma das linhas mais interessantes aqui do LACA. O pessoal da área produz, entre outras coisas, jogos de computador com ênfase em storytelling. Storytelling é uma linha que surgiu há muito tempo já, que seria a parte de contar histórias. E, com a evolução da computação, atualmente, o storytelling virou um storytelling digital, que, na verdade, a gente usa o computador para tanto contar como para criar histórias. Então, essa foi a linha que eu trabalhei no meu doutorado. E, atualmente, nós temos um projeto financiado pela CAPES, que é para a criação de conteúdo para a TV digital interativa, que é baseado em storytelling. Então, a ideia é que a gente desenvolva sistemas capazes de criar histórias e que o usuário possa interagir com elas para ter um conteúdo realmente interativo em tempo real. Bem mais do que como ocorre atualmente com programas onde o usuário pode escolher um final A ou um final B. Então, a ideia é criar conteúdos que realmente possam ser usados em TV interativa digital onde a interação pode ser uma interação bem mais elaborada do que ocorre atualmente. Pode-se dizer que storytelling digital é como se fosse um jogo onde o usuário tem muito mais interação, é muito mais ativo na definição de como vai acabar a história do que em relação a um jogo, onde o final sempre é o mesmo. Então, é nesse aspecto que nós estamos trabalhando nessa linha de pesquisa em storytelling. Para se ter uma ideia, mesmo com a crise econômica, em 2008, a indústria de jogos dos Estados Unidos faturou 21 bilhões de dólares, quase 20% a mais que em 2007. Apesar de o LAC ser voltado mais para a pesquisa e para a formação acadêmica, a indústria de jogos hoje espera até a indústria de cinemas, né? Então, tu vê que esses alunos saem preparados para trabalhar, por exemplo, numa empresa de jogos? Pois é. O ano passado eu tive a satisfação de trabalhar com três alunos, dois se formaram, que investiram em boa parte, uma parte significativa, para focar na criação de jogos. Um dos jogos é o Armário Tower Defense, que pegou os personagens do jogo do Super Mario e inseriu em uma nova plataforma de estratégia. Já o Bricks of War começou com um programa de modelagem de objetos de Lego e foi baseado no personagem Mega Man. Ambos começaram como trabalhos acadêmicos e foram evoluindo até serem apresentados na SB Games, que é um simpósio anual de computação dedicado à pesquisa, desenvolvimento e inovação em jogos de computador, simulação em tempo real e novas formas de entretenimento digital. No curso hoje eu ofereço duas disciplinas que são de competição gráfica básica avançada e a competição avançada tem ênfase em programação de jogos. Então os alunos que têm interesse, eles estudam, desenvolvem, estudam tecnologias e criam seus próprios jogos. Obviamente são jogos que estão com um orçamento de zero reais comparado com jogos que às vezes custam 10 milhões, 50 milhões de dólares, então não tem como competir. É, mas o laboratório não fica só em jogos acadêmicos, que seriam teoricamente mais simples de criar. Dá uma olhada no ambiente em terceira dimensão criado aqui no ar. O bom dos jogos é que, em termos de computação, eu diria assim que ele é o tipo de aplicativo que consegue usar o maior número de linhas de pesquisa possíveis, porque eles usam banco de dados, IA, competição gráfica, interação com usuários, som, áudio, rede, otimização, alta performance, física. Então é um, diria assim, é um caldeirão de informação para o aluno ter que aprender e manusear. Então isso é bem bom para o aluno para ter essa visão de que como as coisas são integradas, como integrar as várias linhas de pesquisa, os vários conhecimentos para criar um produto único, que é sempre uma incógnita muito grande, como é que os caras conseguem fazer jogos que possam ter 100 mil pessoas jogando simultaneamente. Então, realmente, são desafios de computação absurdamente grandes que não são publicados em revistas, nem em conferências. quem domina tecnologia guarda as sete chaves e nós, professores, temos que imaginar como é que eles conseguem fazer isso. Porque realmente é uma área da computação que só os melhores dos melhores conseguem acesso, não é para qualquer um. Para os alunos que ficarem interessados, o Laboratório de Computação Aplicada concentra em sua maioria alunos de ciência da computação e fica aqui no segundo andar do prédio principal do Centro de Tecnologia. O Tubo de Ensaios de hoje fica por aqui. Até mais. Legenda Adriana Zanotto